O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. O final de semana no CTG Provista de São Pedro foi palco de um grande espetáculo da cultura gaúcha. O sarau da Prenda Jovem. O evento apresentou 10 jovens meninas à Sociedade Tapense. Durante o evento, o grupo musical Os Ruanos embalaram a noite. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri